Vou colocar o leite condensado. Já coloquei aqui o leite condensado. Agora eu vou colocar o coco. Peraí só um minuto. Colocar o coco alado. Ameixe, ovo, a pasta, pessoal, é pra colocar em cima do docinho pra virar o docinho. Olho de sogra, porque o docinho chama olho de sogra. Agora eu vou colocar uma colher de açúcar. Uma colher de manteiga. Espera só um minutinho. Manteiga, ó. Uma colher. Espera só um minutinho que eu vou pegar o açúcar. Pessoal, pegou uma colher de açúcar. Deixa eu ver o... Não? Não. Então, agora, pessoal, eu vou levar no fogo, né? Pra deixar apurar. E aí, quando aparecer o fundo da panela, porque já está bom. Deixa esfriar e enrola os olhos, né? Que é um docinho que é feito praticamente com a mesma receita de beijinho, né? Só que o que muda é que em cima do beijinho você coloca um cravo, né? Um cravo em cima desse docinho, você coloca a metade de uma ameixa ou de uva passa. Que aí vai formar o olho, né? Que esse docinho chama olho de sogra, tá? E aí, eu vou colocar eles nessas forminhas aqui, ó. Nessas forminhas aqui. Nessas daqui. E aí, eu espero que você goste dessa receita. Se inscreve no canal, ative o sininho, deixe seu like. Tchau, tchau. Vou levar lá no fogo, né? Pra colocar... Pra cozinhar o docinho. E aí, na hora que esfriar, a gente enrola. Espera um minutinho só. Gostar da receita, se inscreve no canal, ative o sininho, deixe seu like. Lembrando que essa receita pode ser feita pra festa de aniversário e festa de casamento, tá bom? Então, eu espero que você goste dessa receita. Se inscreve no canal, ative o sininho, deixe seu like. O nome desse docinho é olho de sogra. Que pegou uma caixa de leite condensado. Uma colher de manteiga, uma colher de açúcar. Agora, leva no fogo pra fazer. Quando aparecer o fundo da panela, já tá pronto. E aí, depois, deixa esfriar, enrola e coloca o olho, né? O olho é uma bandinha de ameixa ou uva passa, né? Porque a ameixa tá muito cara e lá onde eu fui comprar, não tinha ameixa. Mas pode colocar uva passa também. Aí, coloca em cima, tá? Formar um olho. Inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Tchau, tchau. Pessoal, o docinho tá aqui. Vamos apurar ele até aparecer o fundo da panela. Quando aparecer o fundo da panela, tá bom, viu? Inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Tchau, tchau. Quando terminar de fazer, eu mostro tudo pra vocês, ok? Quando tiver aqui, ó, já quase pronto. Já aparecer no fundo da panela, porque o ponto já está bom, tá bom? Inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Eu vou lá. Vou lá.